Olá, galerinha do YouTube! Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz nos Estados Unidos Nesse tempo todo que eu fiquei viajando e nos lugares que a gente passou Eu vou dividir os vídeos de comprinhas em sessões, assim, vou fazer um de comprinhas de beleza Vou fazer um de comprinhas aleatórias, que daí o Otto vai ficar junto comigo Porque ele vai mostrar as coisas dele também E a gente vai mostrar, tipo, várias coisas misturadas Vou fazer um só de roupas e sapatos e acho que é isso Então eu vou dividir certinho pra vocês não ficarem assistindo 3 horas de vídeo seguido Porque tem muita coisa pra mostrar Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar as comprinhas, os presentinhos, tudo que envolve beleza e essas coisas Pra vocês, porque eu sei que vocês amam, então vamos lá Uma coisa que, tipo, eu comprei de estoque e eu trouxe pra todo mundo na viagem Trouxe pra minha família, trouxe pra família do Otto, trouxe pra todo mundo Foi esse aqui, o Ozzy É Ozzy, amor? Ozzy Eu falo Ozzy, mas o Otto briga comigo porque ele disse que é Ozzy Que é aquele 3 minutos milagrosos Eu não trouxe, eu até pensei em trazer o shampoo e condicionador, mas eu trouxe já de outras marcas Daí eu achei que não tinha necessidade de trazer tanto shampoo E aí eu trouxe só esse aqui, que é o 3 Minute Miracle Todo mundo conhece, é super famoso E lá, isso aqui é muito barato, gente Isso aqui custa R$2,99 no mercado Tipo, é muito barato, é ridículo de tão barato Então eu trouxe pra todo mundo Na viagem eu não levei, tipo, muita maquiagem Eu levei uma nécessaire super enxuta Assim, só com coisas que eu precisava mesmo Tipo, um corretivo, uma base Ah não, acho que base eu nem levei Levei um corretivo, um pó, um blush, delineador, máscara E uma paletinha bem pequenininha de sombras Então quando eu cheguei lá, eu senti muita falta de uma paleta de sombras legal Pra fazer maquiagem no Natal, essas coisas, sabe? E aí eu fiquei procurando várias Fui em vários lugares Fui na Ulta, fui na Macy's, fui em várias lojas E eu tava procurando alguma paleta legal que, sabe? Eu não tivesse nada parecido e tal E aí eu fiquei namorando essa aqui A Chocolate Bar da Too Faced Eu tô meio rouca Então eu comprei essa aqui da Too Faced Essa aqui eu comprei na Macy's Se eu não me engano ela custou uns R$50, R$49, não sei Ela é assim, tipo de chocolate É muito bonitinha Ela tem cheiro de chocolate mesmo E as cores são... São maravilhosas, ó Tem, tipo, tons de marrom, dourado Umas com brilho Tem uma roxinha aqui que é linda Tem um rosinha As cores são maravilhosas E ela tem um cheiro muito bom de chocolate É muito linda essa paleta E eu amei Eu fiz o tutorial de Get Ready With Me de Natal com ela Aí eu ganhei do Otto de Amigos Secreto no Natal Porque a gente brincou de Amigos Secreto Essa paletinha aqui também da Too Faced São as minhas duas primeiras paletas da Too Faced Eu nunca tive nada dessa marca E ele me deu essa aqui que é a Rock'n'Roll É muito bonitinha Vem nessa embalagem aqui de lata também Eu acabei deixando cair lá em Nova York no hotel E ela quebrou essa sombrinha aqui, ó Quebrou um pedacinho, mas ela dá... Tá super inteira ainda, ó Ela é muito, muito, muito bonita Tem dourado, verde, vinho Tem umas iluminadoras aqui do lado Eu amei essa paleta Também nunca tive nada parecido E eu amei Essa aqui eu não sei quanto foi Porque foi presente Mas eu acho que era, tipo, 39 dólares Alguma coisa assim Ganhei essa máscara de cílios Da... Fijic... Fijic... Ai, não consegui falar essa marca Como é que é, amor? Physicians Formula Ela é muito bonita Ela é toda decorada, assim Tipo, tem toda uma textura Uma coisa muito louca E ela é vermelha, assim E o aplicador dela é bem grossinho Do jeito que eu gosto, ó Eu não usei ainda, mas eu achei ela super charmosinha E eu amei essa máscara Lá a gente ganhava várias amostrinhas, assim Eu ganhei várias Ganhei essa aqui da Bene Tint Ganhei daquela máscara da Benefit, como que é? Essa aqui, ó, Day Real Ganhei várias miniaturas de maquiagem Eu ganhei na Macy's Quando você comprava lá Você ganhava várias coisinhas Muito legal isso Ganhei, acho que, da Bia ou da Avenue de Natal Não lembro Esse quarteto aqui, ó, da Revlon Em tons de roxo, lilás Muito bonitinho Mas tá lacrado ainda Eu não abri quase nada, pra falar a verdade Não abri muitas coisas Porque eu cheguei faz pouco tempo E aí eu ainda não mexi, sabe? Esse pó aqui eu ganhei da Bia também de Natal Da Wet n Wild Que é um pó normal Quero testar também Ah, eu comprei alguns batons na MAC Porque batom na MAC é tipo meu ponto fraco, assim Eu amo Sou super, super, super fã mesmo E nem comprei tantos assim Achei até que eu ia comprar mais Mas nem comprei tantos Comprei esse daqui Que é de uma coleção nova Não sei se vocês vão ver Mas a embalagem é toda cheia de brilho Toda cheia de glitter O nome desse batom é No Falks Pass Também a embalagem é assim É toda cheia de glitter E é Ó, vocês podem ver que eu só testei Nem mexi muito ainda Porque eu tô com dó É um rosa Bem diferente, assim Bem aceso Achei muito bonito esse batom E como ele era da coleção nova Eu queria ter alguma coisa Dessa coleção e eu trouxe Porque a MAC é muito safada Ela faz linhas e coleções limitadas Que são lindas E você quer tudo Aí eu comprei esse Foi a cor que eu mais gostei Da coleção toda Aí eu vou fazer um post pra vocês Lá no blog Com os batons que eu usei na viagem Praticamente foi esses aqui Que eu comprei Que eu tô mostrando pra vocês Mas eu quero fazer um post Tipo, com fotos Eu usando e tudo mais Pra vocês verem É... Com detalhes Esse aqui que eu comprei Foi o... Pink Pijão Pijão, sei lá o que É outro pink, ó Bem parecido com aquele lá Mas ele... Aquele lá é um pouco Mais lustre, assim Esse aqui é mais... Esse aqui é acabamento mate É um rosão Bem bonito Aí o batom nude Que eu mais usei lá E todo mundo ficou maluca também É esse aqui Que é um pouco mais amarronzado, ó É um nude mais puxado pro marrom Ele também é acabamento mate E a cor dele É o Velvet Teddy Nossa, esse batom Todo mundo perguntou qual que era Ele fica muito bonito Porque ele fica nude Mas ele não fica aquele nude apagado É tipo corretivo, sabe? Eu não gosto daquele tipo de nude corretivo Eu gosto de nude que seja um pouco mais escuro E esse aqui é maravilhoso Aí eu comprei o Diva O Diva todo mundo conhece É... O Diva é de coleção normal É aquele vinho marrom Sei lá Uma cor diferente Assim, bem fechado Bem escuro E eu sempre quis esse batom E dessa vez eu comprei Ele também é mate Mate é o meu acabamento favorito na MAC Então toda vez que eu compro Eu acabo comprando esse acabamento Aí eu tinha feito uma comprinha Na loja da Dona Consumista De algumas coisinhas Da coleção da Rihanna Só que da coleção do ano passado Infelizmente não tem mais Mas eu vou mostrar pra vocês Porque eu recebi lá na viagem Quando eu tava lá Eu comprei esse Olha só que embalagem linda A embalagem é maravilhosa É tipo meio espelhada em cima A caixinha também é muito linda Eu tenho a maior pena de jogar fora E tem a assinatura da Rihanna aqui Que é tipo muito fofa E é o Rihiu Que é tipo a mesma coisa que o Rihiu Só que como a Rihanna é muito Eu ia falar foda Como a Rihanna é muito tipo Foda Ela consegue ter um batom dela Entendeu? Ela consegue pegar o Rihiu E colocar o nome dela Porque tipo É a Rihanna cara Tipo ela pode Entendeu? E é lindo É aquele mate bem seco Sabe? É aquele que eu adoro mesmo Eu ainda acho que o Rihiu Rihiu normal é mais seco que esse ainda Mas ele é bem bem mate mesmo Aí eu ganhei vários batons da Wet n Wild Nem sei se tá todos aqui Mas eu ganhei da Bia de Natal Vários desses batons aqui Daquela embalagem de acrílico Sabe? Bem famosa Gente, isso aqui lá é muito baratinho É tipo 2 dólares E aqui Eu não sei nem se vende aqui no Brasil Mas ele é muito baratinho Dá vontade de trazer todas as cores Ó Tem um escuro Super escuro Que até lembra um pouco o Diva Tem um meio vermelhinho E um pink Todos eles estão lacrados Por isso que eu não faço sorte pra vocês Mas eu vou fazer no blog Junto com essa comprinha no site da Dona Consumista Eu comprei a paleta de A paleta não O blush Dessa mesma coleção da Rihanna Que é lindo Olha A embalagem é maravilhosa E ele é Incrível Ele é opaco Um marrom opaco E aqui no meio No R Ele tem um brilho Assim Tipo ele é incrível Ele é muito lindo Eu usei lá também E eu amei Pena que a coleção limitada Aqui não tem mais né Mas é muito maravilhoso Aí também ganhei da Bia Esse batom que eu tô usando aqui Que é da Milani É esse daqui ó Esse pink Meio coral Sei lá O nome dele é Fruit Punch E ele é assim Achei diferente Saí um pouco da minha zona de conforto Porque eu nunca uso batom dessa cor aqui Muito menos cremoso Mas eu achei ele super diferente Aí eu resolvi testar Aí eu ganhei várias amostrinhas Da dona consumista De pó da Bare Minerals É muito legal pra testar Tá tudo embalado ainda Eu fui numa loja Que a tia Selma indicou a gente Que se chamava DDS Discount Que ficava tipo No meio de várias lojas Porque lá nos Estados Unidos É assim Tipo você vai É como se fosse uma vilazinha De várias lojas Assim uma do lado da outra E a gente conheceu essa loja Muito legal Tem várias coisas baratinhas E eu encontrei Essa escova de cabelo Muito fofa Eu precisava muito de escova de cabelo Porque eu não tinha levado Nenhuma na viagem E aí eu encontrei Essa aqui que tá escrito XO Muito fofinha E foi muito barato Foi tipo 3 dólares Aí que mais Eu comprei vários 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 Daquele EOS Porque eles estavam Super baratos também Comprei Acho que Sei lá Uns 6 Eles estavam tipo 2,99 Comprei tipo De todas as cores possíveis Porque eu amo Esse negócio É muito bom Comprei essa base aqui Foi a única base Que eu comprei A única base Que eu realmente queria Muito na viagem Que é a da Naked Skin Da Urban Decay Essa base é maravilhosa Ela é muito incrível Ela tipo Não tem a cobertura pesada Mas é aquela coisa Que tipo Cobre tudo que tem que tampar E não deixa sua cara Com cara de reboco Sabe Fica com uma cobertura Muito leve Natural E muito bonita Assim Eu amei Eu tô usando ela agora Eu tô usando ela Praticamente todos os dias A minha cor é a 2.0 Shade Maravilhosa essa base Eu acho que eu paguei 30 dólares nela Ou 40 Alguma coisa assim Mas é muito Muito maravilhosa E ela é bem líquida mesmo Sabe O cabimento dela É muito fininho Comprei esse daqui Que é o Ula Da Benefit Que é esse que eu queria muito Ele é bem parecido Com aquele da Rihanna Que eu mostrei pra vocês Só que ele não tem brilho nenhum Ele é completamente opaco Amei esse Esse blush Pra fazer contorno aqui No nariz Em todas as partes Porque ele é muito Muito bom Ele não tem brilho E aí fica incrível No rosto o acabamento A gente comprou Esse pigmento aqui Que é o Reflex Reflex Red Da MAC A gente comprou Pra dividir em três Eu, a Bia, a Evelyn Acabou que a Evelyn Não pegou a parte dela Tá aqui A Bia pegou A Evelyn esqueceu Ele tem um fundo Vermelho, sabe Tipo, é muito diferente O mais famoso Desse aqui da MAC É o Reflex Gold E a gente resolveu comprar O Reflex Red Porque ele é diferente Mais bonito Aí eu comprei um blush Da MAC também No Dutch Free Que é esse daqui É o mais famoso Eu acho Que é o Lovejoy E a embalagem mudou Eu odiei essa embalagem Achei muito ruim Ó Eu achei a embalagem feia Pra falar a verdade E achei difícil de abrir Na verdade Tipo, ela é fácil de abrir Mas você Até você se ligar Você fica tipo Se matando pra abrir E ele é assim Ó Ah, sei lá É bonitinha Mas eu preferi A embalagem antiga Mas eu queria muito Esse blush Há muito tempo já Há muito tempo Eu queria essa cor Eu tô usando ele hoje Um pouquinho também Comprei uma cola de cílios Decente Que é essa aqui A cola Duo Eu sempre compro A versão preta Porque a branca Você tem que esperar secar E depois passar o delineador Em cima E eu acho isso ó Então eu compro direto A preta Que você não precisa fazer nada Ganhei esse delineador aqui Que é da Wet and Wild Da coleção da Fergie Da Evelyn de Natal Que é um delineador em gel É muito bom Tô usando ele hoje E eu gostei muito Porque ele não é nem Cremoso demais Nem seco demais E eu gosto de delineador em gel Porque fica bem bonito O delineado É mais fácil de fazer E tal Esse aqui eu ganho de presente Então eu não sei quanto custa E uma coisa que é super lançamento Na MAC Que a moça me mostrou São essas sombrinhas Cremosas aqui Essa aqui é Electric Cool Eyeshadow E o nome da cor é Coil Coil O que que é? Não é um paint pot Não sei definir exatamente Mas eu perguntei se era paint pot Ela falou que não A embalagem é diferente também Você rosqueia aqui E é tipo uma sombra cremosa Mas ela tem um aspecto meio Ela me lembrou aquele blush Bouncy blush Da Maybelline Sabe? Você afunda o dedo Assim E ela também falou que ela dura Muito tempo É a prova d'água Dura não sei quantas horas E eu achei a cor maravilhosa Tinha várias cores Tinha roxo Tinha mais clarinhas Mais escuras E eu gostei dessa aqui Meio cobre Assim, sabe? Vamos testar Pra ver se é tão boa Quanto a moça falou Mas eu acho que sim E essa aqui também custou 20 e poucos dólares E é tipo Super lançamento Acabou de chegar Não sei se tem aqui no Brasil ainda Mas eu comprei no Datifree do Rio de Janeiro Então eu acredito que já tenha Uma marca que eu encontrei Lá nos Estados Unidos Que eu simplesmente Me apaixonei E eu queria comprar Tudo dessa marca É essa daqui A Burt's Bees E esse aqui é um shampoo E um condicionador E o que eu mais gostei Dessa marca É que ela é toda natural Aqui fala 99% natural Ela é toda tipo Das naturebas E aqui diz que tem Livre de sulfato E 99% natural E tem um cheiro Gente, isso aqui tem um cheiro Maravilhoso Me lembra cheiro de Cara, isso aqui me lembra Cheiro de Kisuko Cheiro de Kisuko Daquele de Cereja Sabe Não sei se vocês vão entender O que eu tô falando Mas eu sinto cheiro De Kisuko nisso aqui O Otto deve estar querendo Me matar Que eu tô falando isso Ele é muito bom Ele deixa o cabelo Bem macio Sabe Ele é bem líquido Assim E aí quando você esfrega Ele faz espuma Mas não faz tanta espuma E ao mesmo tempo Deixa o seu cabelo Super macio É uma coisa muito incrível Isso aqui Eu amei É um pouco mais caro Do que os shampoos Normais do mercado Tipo Enquanto um do mercado É quatro Esse aqui é sete Mas sei lá Eu adorei É de romã Tem um cheiro maravilhoso E aí eu surtei nessa marca Eu queria comprar tudo Eu comprei umas coisas Que eu precisava Esse daqui é um Scrub É um esfoliante É um esfoliante De pêssego Ele fala que é 100% natural E esse esfoliante Ele é tipo Porreta mesmo Entendeu Você espalha no rosto Você tem até que cuidar Assim pra não fazer muito forte Porque os grãozinhos dele São bem grandes E aí você vai espalhando E você sente realmente Que tipo Sabe Tá esfoliando mesmo Sua cara Assim E eu senti Eu não sei se foi o clima Dos Estados Unidos Que me ajudou Ou se foi esse produto aqui Mas eu senti Que as minhas espinhas Aqui na bochecha Elas saíram muito Tipo Ajudou muito A tirar um pouco As espinhas do meu rosto Não sei se foi A junção do clima Com esse produto Mas eu senti Uma diferença enorme Depois que eu comecei A usar ele Esse aqui Acho que custou 9 dólares Alguma coisa assim E tem um cheiro Muito bom também Aí eu comprei Pra testar Esse produto aqui Que diz que é pra espinhas Que é o Acne Solutions Também diz que é 100% natural E é um Hidratante pro rosto Mas é pra quem tem Problema com acne Eu não tenho Tanta espinha assim Mas eu tenho Algumas espinhas assim Na bochecha aqui do lado E eu odeio Então tudo que eu encontro Eu quero testar Pra ver se funciona Ele não tem um cheiro Muito bom Eu achei que ele tem Cheiro tipo de remédio Assim De planta De folha Sei lá E a embalagem dele É de vidro Mas eu acho Que deve ser incrível Eu usei uma vez só Ele é bem leve Não fica colando no rosto Porque ele é bem levinho Logo ele seca E você nem sente mais E vamos testar Se ele for bom mesmo Eu mostro ele Num vídeo de favoritos E conto o resultado Que ele deu no meu rosto Esse aqui foi mais caro Foi tipo 17 dólares 18 dólares Alguma coisa assim E aí eu comprei Esse produto aqui Que é um Shave cream Que é um Creme pra você Depilar A sua perna E tudo que você Quiser depilar E esse daqui É da EOS Daquela marca Do lip balm Esse aqui tem um cheiro Maravilhoso É muito bom Tem cheirinho de docinho Assim sabe De tutti frutti E é muito legal Porque ele é um creme Bem consistente Assim E aí quando você depila Ele não fica irritado Ele não deixa Irritar sua pele Nem nada Fica bem hidratado Depois Eu amei E eu até queria ter comprado mais Deveria ter comprado mais Não sei porque eu não comprei Acho que é porque Não tinha espaço na mala Ele é muito bom Muito bom mesmo Tô amando Comprei esse gel de banho Tipo um sabonete líquido Da Ulta Da própria marca da Ulta É de Berry Vanilla Cream A única coisa que eu não gostei Dessa embalagem É porque ela é muito dura E quando você vai fazer assim Pra cair Nossa você quase quebra O seu pulso Porque ela é muito dura Mas o cheiro é maravilhoso Faz bastante espuma Nossa o cheiro é muito bom Tem um cheiro de docinho Assim com baunilha É muito bom E foi muito barato Ele custava tipo 10 dólares E eu comprei na promoção por 3 3 dólares Aí lá na Ulta ainda Eu comprei um kit De esmalte da S Que tá todo destrambelhado aqui Acho que é de coleção de Natal Não sei Porque a embalagem é meio Natalina assim Sabe Comprei 4 cores E esmalte nos Estados Unidos É uma coisa muito cara Ó Essas cores aqui É um azul meio roxo Um de brilho Um vermelho E outro de brilho Eles são muito lindos E esmalte nos Estados Unidos É uma coisa tipo muito cara Muito cara mesmo Tipo um esmalte é 10 dólares E aí eu precisava comprar um esmalte Porque eu queria fazer alguma coisa na minha unha no Natal E eu fui procurar E tipo tudo muito caro Muito caro Muito caro E sei lá Eu não sei fazer minha unha sozinha Eu só ia quebrar o galho mesmo Então eu nunca compro esmalte pra mim Nem aqui no Brasil Porque não compensa Eu não uso Ele estraga E sabe Eu não ia pagar 10 dólares no esmalte E aí eu encontrei esse kit de Natal Eu acho que é de Natal Porque as cores são muito natalinas E ele tava por 13 dólares Só que 4 esmaltes E em miniatura Eu prefiro comprar em miniatura Porque daí você usa tudo E não estraga Entendeu? Do que comprar um grandão E aí você Sei lá Eu pelo menos não ia aproveitar Não ia usar Então eu comprei esses aqui Eu achei eles lindos E o esmalte da S Vale muito a pena Ele é muito bom Com uma camada Você já praticamente já pintou a unha toda Porque ele não é ralinho E ele dura muito tempo Na minha unha dura quase duas semanas Ele é incrível esse esmalte Eu amei Custou 13 dólares Aí eu comprei mais dois shampoos Até que eu não pirei tanto no shampoo Eu comprei por necessidade mesmo Que eu comprei esse daqui Da marca OGX Beauty Purr and Simple Que é um shampoo e um condicionador Esse aqui é o Coconut Water Ele é muito bom Esse shampoo também Tem um cheiro de coco assim Muito bom Muito bom Ó Óbvio né O shampoo de coconut vai ter cheiro de banana Não O shampoo é neutro ó Ele é transparente Já usei até metade Tá vendo? Na viagem Acho que... Não, eu usei 20 dias esse aqui E os outros dias eu usei o outro Não, não, não Eu usei tipo quase a viagem inteira esse aqui E o outro eu usei sei lá Dois dias E eu usei até a metade De tão bom que ele é Eu reparti com o Otto E o condicionador eu usei um pouco menos Porque eu tava usando o outro junto E... O cheiro dele é maravilhoso Ele é muito... Fez muito bem pro meu cabelo Eu amei E usei muito esse aqui na viagem Ele custou tipo 5 dólares cada um Ou 6 dólares Muito legal Tem em qualquer lugar, gente Na farmácia No mercado Em qualquer lugar você acha a marca boa De shampoo, cosmético e tal Aí eu comprei o Silicon Mix de bambu Que eu já usei esse produto Ele é maravilhoso Até tem um vídeo aqui no meu canal Que eu falo de crescimento de cabelo É um dos vídeos mais assistidos do meu canal Que eu falo sobre o crescimento de cabelo E esse produto me ajudou muito Ele ajudou meu cabelo a crescer Ele deu um brilho incrível Uma maciez maravilhosa no meu cabelo Eu comprei o pó tão grandão já E... Eu amei Ele custou 10 dólares O cheiro disso aqui é muito bom Ai, ele é muito bom Muito bom, muito bom Mesmo Eu amo esse produto E pra mim ele ajudou muito A hidratar o cabelo A cuidar dele na viagem Pra não ressecar Eu... Amei Aí da Burt's Bees ainda Eu encontrei esse lencinho demaquilante Eu ia comprar o da Neutrodina Que eu amo também Mas ele estava o mesmo preço E aí eu resolvi comprar esse aqui pra testar Porque eu nunca usei Ele é de... Pink Grapefruit Que é tipo uma laranja rosa E ele é assim O cheiro Dá pra sentir por fora É muito gostoso É cheiro tipo de coisa cítrica Assim, sabe É muito bom E ele custou, sei lá 5,99 Alguma coisa assim Muito bom Não usei ainda Porque eu tô com dó Aí eu ganhei do Otto de Natal Esse negócio aqui Que eu queria muito, muito Há muito tempo Que é o Claire Sonic É uma maquininha Deixa eu abrir pra vocês, ó Do tamanho da minha cabeça É uma maquininha que você faz uma esfoliação no seu rosto Você faz uma limpeza no seu rosto Muito legal Ó Ele é pink É muito fofo E aí ele me deu esse daqui É uma escovinha assim Que você gira Ó, você aperta aqui Aí você faz assim Em movimentos circulares E ele faz uma limpeza no seu rosto Uma massagem Uma coisa muito legal Vem com um gelzinho de limpeza E vem com o carregador dele O carregador dele é muito legal Você só encosta aqui, ó Porque ele tem um imã Aí você coloca na parede É muito legal isso daqui Eu tô doida pra testar Eu não usei ainda Porque eu queria mostrar no vídeo Ele bonitinho Na caixinha e tudo mais Mas eu tô doida pra testar E eu quero mostrar pra vocês Em vídeo como é que usa e tudo mais Porque eu sei que vocês vão ficar curiosos Eu sempre quis testar esse produto Sempre quis saber como é que ele funcionava Então agora eu vou mostrar pra vocês Comprei essa chapinha aqui Que está toda enrolada Porque eu estava usando Eu precisava muito comprar uma chapinha nova E essa chapinha aqui Eu lembro que quando a gente tava lá em São Paulo Eu tava lá em São Paulo Na gravação do Alten's Hair Que é aquele canal de beleza Que eu participo Eu tava lá e eu precisava de uma chapinha Aí eu vi que Essa chapinha Tinha uma chapinha igualzinha Essa aqui em cima do balcão Assim da mesa Aí eu perguntei de quem que era Era da Nina Aí eu pedi pra usar e tal Ela me emprestou Porque eu precisava usar na hora E aí Eu amei essa chapinha Tipo foi maravilhosa Incrível Ela sabe Muito boa mesmo Aí eu perguntei Da onde que era Onde que ela comprou e tal E ela falou que era da Hamilton E eu encontrei lá na farmácia Pra comprar nos Estados Unidos Custou tipo 29 dólares 30 reais 30 dólares E ela é realmente maravilhosa Ela é digital Aqui aparece o número e tal Da temperatura Só que é Fahrenheit Então tipo ela vai até 450 E não é grau Celsius É Fahrenheit Então em grau Celsius Ela daria sei lá 230 250 Ganhei um kitzinho De uma menina Que eu conheci lá na viagem Que é a Drica A Drica é amiga lá Das meninas Que viajaram comigo Ela me deu esse kit Da Moroccan Oil Que já está aberto Que vem Eu usei muito esse kit Aqui também gente Vem o shampoo e o condicionador Que praticamente já acabaram De tanto que eu usei Esse aqui ainda tem um pouquinho mais Mas eles estão quase no fim Muito cheiroso Muito maravilhoso Isso aqui Ai o cheiro é muito bom O cabelo fica muito hidratado Sério Aí veio essa máscara de hidratação Eu mostrei pra vocês Lá no vídeo do Rotina da Manhã também Essa máscara de hidratação Ela é muito cheirosa O cabelo fica muito hidratado Ele fica com brilho Vocês devem ter visto Na parte que eu faço a chapinha O meu cabelo está tipo Muito brilhoso Muito maravilhoso Porque esse produto é incrível E aí vem o olhinho também O olhinho tipo Veio na hora certa Porque eu tinha um Exatamente desse tamanho aqui Que estava acabando Acho que praticamente já acabou E aí eu ganhei um novo Amei Muito obrigada Drica pelo presente E aí eu recebi De presente também Na verdade esse aqui O Otto ganhou de presente Na Ulta Quando ele comprou o Clarisonic Ele me deu Que é um hidratante De maconha Oi Exatamente É um hidratante de maconha Não tem cheiro de maconha Eu postei lá Lá no Twitter Todo mundo ficou Ai meu Deus do céu Pro seu corpo ficar doidão Pra você ficar relax A galera tipo Não tem limites Todo mundo zoando Todo mundo dá zoeira No meu Twitter E aí todo mundo ficou rindo Disso aqui Mas gente sério Ele não tem cheiro de maconha Ele não tem cheiro de maconha Ele tem cheiro de menta E ele é realmente Muito hidratante Ele não é feito de maconha Ele é feito Feito com o extrato Do óleo Da maconha Alguma coisa assim Mas ele é muito bom Ele hidrata pra caramba Ó É o óleo da semente O senhor Otto está dizendo E tá vendo Tem uma folhinha da maconha Aqui Que engraçado E ele é muito bom Sério Ele é de maconha Mas ele é bom Gente Confia em mim E aí Comprei dois perfumes Na viagem Não precisava comprar perfume Mas eu comprei Porque eu não levei nenhum Porque eu sou muito esperta E eu comprei esse aqui Na Aeropostale Que é da Bethany Mota Aquela youtuber Todo mundo conhece Todo mundo ama Gente Eu achei que esse perfume Ele só ia ser bonitinho E tal A embalagem só ia ser bonitinha Nem ia ser muito bom Esse perfume é maravilhoso Demais Ele é muito cheiroso Ai que cheiro bom Só que você tem que gostar muito De perfume doce Pra gostar desse perfume Se você não gosta De perfume doce Esse não é o seu perfume Ele é doce É aquele perfume Que fica E sabe Empregna em você E ele fica Aquele cheiro doce Ele é muito bonitinho A embalagem Tem um lacinho aqui Tem aquela Aquele coração De paz e amor Tá escrito Show show bet Muito bom Eu paguei tipo 25 dólares Na loja da Aeropostale Ai o outro Que eu comprei Foi Numa loja Que se chamava Perfumeland Chamava não Chama né Porque ela ainda existe Se chama Perfumeland Que é uma loja De brasileiros Tipo a maioria das pessoas Trabalha lá é brasileiro Mas gente Todo mundo ficou me xingando Quando eu falei Que eu fui nessa loja Porque a loja é cara A loja é de brasileiro Você deveria ter ido Em outro lugar Pagava mais barato Mas o que eu comprei O preço tava ótimo Entendeu Tipo eu já tinha pesquisado Em outros lugares Tinha pesquisado Em outras lojas E o que eu comprei O preço realmente Estava muito bom Então eu comprei lá E eu ganhei 10% de desconto Porque eu estava com a Tia Thelma Que é Esse perfume aqui Da Rihanna Que é o Nude Da Rihanna Vem a caixa com a cara dela A caixa é gigante Eu nem deveria ter trazido Essa caixa na mala Porque ocupou muito espaço Mas é a cara da Rihanna Eu não consegui jogar fora E aí vem várias coisas E aí vem várias coisas É uma caixa gigante Vem o perfume de bolsa Vem o perfume grandão De 100ml Vem um hidratante E vem um gel de banho E esse perfume Ele é um pouco mais leve Na verdade ele é bem mais leve Ele é um pouco mais cítrico Olha eu achei muito lindo A embalagem Ele é um pouquinho mais cítrico Mas ele tem um fundo docinho Também Mas é um perfume mais refrescante Sabe Esse aqui é bem pro verão Esse aqui é mais Eu usaria mais no inverno Lá eu usei todos os dias Porque lá tava frio Mas aqui no Brasil Eu acho que não rola Esse aqui já é mais de boa Porque ele é leve E eu paguei 35 dólares Nesse kit Com tipo muitas coisas Eu achei muito barato E aí eu trouxe Porque eu amo Rihanna Eu amo perfumes Eu amo perfumes cheirosos Bom gente Eu acho que é isso Eu acho que eu consegui mostrar tudo Se eu não esqueci de nada Eu acho que é isso aí Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu ainda vou gravar os vídeos Como eu falei pra vocês De comprinhas aleatórias De comprinhas de roupas e sapatos Então Fiquem ligadinhas aqui no canal Que vai vir os próximos vídeos Em seguida E eu espero que vocês tenham gostado Me contem aqui nos comentários O que foi que você mais gostou Das minhas comprinhas O que você ficou apaixonado O que você quer comprar agora Porque eu mostrei E o que você já O que você já tinha Disso aqui que eu mostrei O que você mais gosta Enfim Comentem, comentem, comentem Porque eu amo Ler os comentários de vocês Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Dê muitas curtidas Pra mim Muitas curtidas Muitas, muitas, muitas Muitas curtidas Se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeos assim Se vocês gostaram De novo E se inscrevam no canal E aguardem os próximos vídeos E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri